E dizem, inclusive, que quando o pessoal comenta nos canalzinhos desses caras aí Paga os meninos que vocês mataram o queimado Que vocês marcam, ameaçam processar Me processe, irmão Me processe, então Vocês mataram a molecada lá Fica tranquilo, bebê Que já está com o Diogo Lemos Que é VP do gabinete da presidência Espera que o processo vai chegar Ciente, carvão Já avisei que vai dar merda isso Ué, olha só o Corinthians agora com a compra do Hugo Souza O Flamengo tá preocupado em receber as parcelas de 200 mil Não, porque se a garantia Não tiver garantia Tem que pagar à vista um milhão de euros Quanto dinheiro, seu Vene Casagrande Então vamos lá, vamos por partes Primeiro, tem muito corintiano falando O que mais é que pagar à vista essa merda mesmo Eu sou contra Pagar à vista é o caralho Tá no contrato Flamengo fez merda Flamengo fez merda Vendeu um puta de um goleiro a preço de banana Porque não confiaram no cara Acharam que o cara era um merda E venderam o cara a preço de banana E tá no contrato O Corinthians pode parcelar em parcelas de 200 mil Quatro parcelas de 200 Acho que 800 mil euros Eu faço questão de pagar parcelado Não adianta um centavo pra esses filha da puta Não adianta um centavo E você, seu Vene Casagrande Pelo jeito você faz parte da milícia pro Flamengo É isso Vamos fingir que a gente é jornalista Mas vamos ter postura de torcedor Faz que nem eu, irmão Seja mais honesto Eu sou corintiano, mano Eu sou corintiano Eu torço pro Corinthians O que é certo a favor do Corinthians Eu falo O que é errado O que o Corinthians faz de errado Eu falo Entendeu? Não sou pau-mandado de ninguém Não sou pau-mandado de diretor nenhum E dizem, inclusive, que quando o pessoal Comenta nos canalzinhos desses caras aí Paga os meninos que vocês mataram o queimado Que vocês marcam Ameaçam processar Me processa, irmão Me processa, então Vocês mataram a molecada lá E não receberam o que tem pra receber De justiça o valor justo até hoje Vocês querem demorar pra falar alguma coisa de alguém? Uma vergonha isso Uma vergonha Se quer que falar, eu vou falar Se pouca gente fala, foda-se Deveriam falar Os Mauro César Pereira Os seus coleguinhas Deveriam falar disso todo dia E não das contas do Corinthians Seus hipócritas É isso que vocês são E com relação ao pagamento do Hugo Souza Ah, garantia O contrato com a Brax O contrato com a Brax Não pagaram Usaram o mesmo contrato da Brax Mas não pagaram o Mateuzinho Você tá preocupado com as parcelas de 200 mil, amigo? Não se preocupa, não Não se preocupa, não Mas sabe o que me incomoda, mano? O que mais me chama a atenção é O que o Flamengo quer, mano? O que o Flamengo quer Compreendo tanta briga com o Corinthians? O Corinthians tava quieto Vocês tão numa puta fase Vocês tão bem Vocês tão arrumadinho Vocês tem dinheiro Vocês tem jogador Por que vocês compram todas as brigas possíveis contra o Corinthians? Vocês querem briga, irmão? Vocês vão ter Eu nunca dei a mínima pra vocês Agora eu tô começando a dar É pra ter raiva de vocês É pra levar pro pessoal É pra fuder com a vida de vocês Então vamos fazer isso Vocês querem o Corinthians mais belicoso Vocês querem o Corinthians mais brigador com vocês Eu acho que vocês vão se arrepender, irmão Mas se é isso que vocês querem Vocês tão conseguindo Se é deixar o torcedor do Corinthians com raiva de vocês Vocês tão conseguindo Se é pra fazer o torcedor do Corinthians Que que o Flamengo se foda o tempo inteiro Vocês tão conseguindo E cada vez mais Vocês vão ter um ambiente hostil em São Paulo Vocês podem ter certeza disso Postes desnecessários Comentários desnecessários Tava tudo certo Até teve pau no cu Daquele Marcos Braz Fazer o que fez Desse lance aí da mudança de datas O Flamengo tá na dele Foi lá pedir pra CBF Muda aí Mamãe Mamãe CBF ajuda nós Aí a mamãe ajudou Era só ficar quieto Mas não Se tiver que soltar notinha Falando que o Corinthians Faz uma vergonha Que o Corinthians não quer jogar Que o Corinthians quer levar vantagem Que é o Corinthians Que tá com medo de jogar com o Corinthians Vocês que pediram pra mudar a data Quem tá com medo, irmão? Quem tá com medo? E agora fica fazendo picuinha Na porra do contrato do Hugo Souza Que vocês venderam a preço de banana Não tem que ver como é que o Corinthians Vai pagar Vai tomar no cu Tá com medo de receber 200 mil euros, irmão Seu pau no cu É isso mesmo Tô querendo entender O que o Flamengo tá querendo Com essas picuinhas com o Corinthians É 30 que vocês querem? É criar animosidade? Parabéns, vocês conseguiram Quero que vocês se fodam daqui pra frente É poucas ideias com vocês, irmão É poucas ideias E nós vamos levantar Pra ter certeza, mano Que nós somos maiores que vocês, amigão Nós somos maiores Nós só somos uma bagunça Um dia nós vamos organizar E não vai ter pra vocês E não vai ter pra vocês E tava tudo em paz Não tinha treta com vocês Vocês insistem em querer Comprar briga com o Corinthians Vocês insistem em querer tripudiar Vocês insistem em querer levar vantagem E querer levar homem Então é isso Alguém viu ele revoltado Com a Caixa Econômica Federal Quando se cobrava o terreno deles? Não, né? Mas tá revoltadinho aí com o Flamengo Porque está no contrato E deram calote Sobre a questão do Mateuzinho E estavam tentando dar calote também com o Hugo Estão dando calote no Brasil inteiro Isso ele não vê Mas tá revoltadinho aí Chamando a gente de criminoso Agora aguarde E aguente